Muito bom dia, rapaziada! Cheguei em casa, depois, mano, de um acampamento incrível, rapaziada. Cê tá doido? Velho do céu, que acampamento foda! Ah, não. Que isso? Gui. Não, Gui. Não, Gui. Não, Gui. O que é isso, Gui? O que é isso? O que é isso, velho? Vem cá, velho. Rapaziada, eu acho que eu descobri. Pega aqui, Léo. O que? Tá jantando agora na sua cara, Léo. Ai, que não. Eu achei que não ia ligar aqui, não. Se machuca. Desliga esse carro, Léo. Desce desse carro. Desliga. 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 Esse carro é meu. Sai. Desliga. Perto, perto, perto de freio. Desliga, como que desliga esse carro? É assim. Desliga. Desliga esse carro. Olha, eu coloquei aqui, ó. Desliga. Ó, eu tenho uma... O que? O que? Léo. O que? Ó, a minha gerente. A minha gerente. Eu liguei pra minha gerente falando, mano, alguém clonou no meu cartão. Tem um débito aqui de 4 mil reais. Eu falei, não, roubaram meu cartão. Mas vamos aí. Mas como? Os caras te cagoetaram. Gui, desculpa, Gui. Gui, desculpa. Desculpa. Olha ali. O quê? Olha do que que eu fui. Eu não tinha um carro. O meu carro tá na oficina. Você acha que eu fui de galera que eu queria? Você acha que eu fui naquela... Não tem, não... Léo, eu fui a 20 por hora. Por que você não alugou uma dó de rã? Eu aluguei. Léo, Léo. Desculpa, Léo. Desculpa. Você gastou 4 mil do meu cartão. Você tem noção que é 4 mil do meu cartão? Você vai pagar? Não vou. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Você vai pegar uma nova. Não. E você não deixou eu dar uma voltinha. Eu pedi lá, senão é perigoso. E não sei o que que tá liso. Você não deixou eu dar uma volta no meu carro. Que eu paguei, Léo. Eu paguei. Eu paguei. Sabe por quê? Eu paguei a fatura. O Gui, eu não sei se você percebeu, mas lembra? Quando eu falei assim, ó, Gui, olha meu carro sujo e tal. Mano, foi muito massa. Você não pagou a lavagem no meu cartão também não, né? Léo. O quê? O quê? Não, eu... Você tem coisas na casa. Você tem tênis. Você tem carro. Você tem Porsche. Nossa, mano. Seguinte. Ah, Gui, você me desculpa. Não, não, não. Você vai ter que me fazer alguma coisa pra me pagar dinheiro. Porque, Léo, é quatro. Eu compro outra gaiola. Você tem noção? Quanto você gastou naquela gaiola? Eu comprei por três mil. E você gastou quatro. Eu não tenho como. Mas eu fiquei com ela o final de semana todo. E eu durou um dia, amiga. Mano, olha só, Gui. De verdade, mano. Eu pensei que você ia ver. Não tinha um carro, mas é barato não pra você pegar? Mano, olha só lá de RAM aqui. Pegou logo o mais caro. Gui, pega aqui seu cartão, Gui. Eu vou pegar pra você. Me dá meu cartão, vai. Me dá meu cartão. É o pretinho? É o pretinho. Deixa eu ver esse. Mostra pro rapaziada. Mas é mesmo, ó. Vou mostrar aqui o meu nome, ó. Ó. Elton. Mano. Posso fazer o seguinte? Quanto tempo eu tenho ainda com essa caminhonete? Daqui a pouco eu tenho que entregar. Quê? É, daqui a pouco. Não, não, não. Ela não me tem entregado ontem, mas a lavagem ficou pronta só de noite. Não, bora que eu vou dar um rolê com ela. Bora, bora, bora. Gui, você não sabe o que tá fazendo? Entra, 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 filho. É minha caminhonete. Você que alugou mesmo, você que foi. Eu tenho que devolver, Gui. Eu tenho que devolver ela, Gui. Devolve? Eu tenho que devolver. Você devolve? Mas o meu cartão já cancelou. Você vai ter que pagar no seu calção, cara. Não, mas não. Não, já passou, já. Nossa, mãe, que painel que é esse? É muito massa, né? Eu fui com esse carro, parceiro. Eu fui com esse carro. O tio Léo não deixou eu entrar dentro do carro. Ele falou, não, que vai sujar. Que não sei o quê. Que os seus pés tá sujo de barro. Era o meu carro. O Gui, você tá brabo, Gui? Ah, é qualquer um americano. É, o bagulho é aqui em cima, ó. Peraí, mano. Esse aqui, essa cela aqui no meio. Tirei. Esse aqui é o freio de mão, né? Embaixo, né? É, mas aí você só puxa. Ali do outro lado, lá no último. Isso, puxa. Puxei. Pisa no freio. Pisa no freio. Aqui é ré. Puxa pra você. Pra mim? Lá, baixo. Isso. Dê? Isso aí mesmo. Mas e o R? Tem que dar ré, né? Ah, é. Então é duas pra cima. Uma. Não, puxa pra você. Uma. Duas. Mais uma. Nossa, é muito estranho, mano. Gostou? E esse Tesla aqui? Mano. Que isso? Mano, é muito... Que isso? É muito grande. Mano, é muito grande, Léo. Caraca, eu tô dirigindo um caminhão. Eu tô assistindo o caminhão do meu pai. É no Scania. Oi, cuidado, cuidado. Olha o Ian. Mas como que você... É, não tem como, tipo, virar ele? Tem, deixa eu virar. Nossa, é muito estranho desse jeito, mano. Aí, isso. Agora eu tô enxergando. Melhorou? Ele é estranho, mano, desse jeitão grandão. É porque quando ele fica assim, é mais bonito. Nossa, mano, que loucura. Galera, eu tô vendo, juro. Eu tô vendo tudo. Eu tô vendo o lago lá do outro lado. Como pensou gastar 4 mil reais, Gui? Não. Eu tô tendo um rolê. Eu tô tendo meio rolê. Eu também comentei muito, mano. Eu gravei vários vídeos. Foi muito massa. A galera deve... Pode ser isso vai pro seu canal. Mano, a galera deve estar cascando de ser, mano. Muito. Porque a galera já sabia. Mano, se vocês não assistiram nenhum vídeo do acampamento, assiste, rapaziada. Porque de verdade mesmo, muito engraçado. Mano, eu fui de dó de rai e o que foi que eu queria. Eu demorei duas horas pra chegar. Sério? Duas horas. Se eu chegaria em meia hora, que isso? Eu cheguei rapidinho. Mano, vamos barrucar esse carro aqui. Eu quero dar um pilote mesmo. Valeu, Gui. Ah, valeu. Nossa, o bagulho é grandão, mano. Que isso? O bagulho é grandão, mano. Nossa, eu tô num caminhão, mano. Eu não entendi que as novinhas piram na dó de rã. Mano, é muito massa. Caraca, moleque. Não, meu. Gente, eu tava um pouco sem voz, que eu tava no seat e eu peguei muito serena na minha barraca. Que eu a barraca coloquei ali na trás da Todd Young, não sei se vocês lembram. Essa aqui ela é maior que a do Gustavo Tubarão, não é? É. Porque eu andei na do Gustavo. Mas a da Gustavo Tubarão é V8. É mais rápida. Mais rápida. É tipo... Ah, eu não sei qual que é o motor dessa. Eu entendi, mas... Mas a dele é a mais top da categoria de rapidez, tá ligado? A rapidez dele é ataque. Nossa, senhor. Olha o que eu dirigi no caminhão. Vou ver, é forte? É. Que isso, mano? Mano, é muito forte, Gui. Não, é muito forte. Não, é real mesmo. Muito. Olha o bagulho. É muito massa, né? Não, Léo. Vem de sua Porsche, mano. Cumpra esse aqui. Nossa, você é a outra pessoa que falou isso, mano. Muita gente tá falando pra fazer isso. Você já teve carro esportivo, já tem um monte, já deixa esse carro esportivo, compra essa aqui. Será? Você compra essa e ainda você compra mais duas, é... Eu consegui comprar outro carro esportivo. Mais duas Evoque. Não, não, não. Eu prefiro comprar, tipo... Um Mustang. Um Mustangão. Tá ligado? Tipo... Dá pra você pegar, assim, investir mais 200 mil, você pega um R8. Você pega uma dessa e um R8. Nossa, é verdade. É maravilhoso. De verdade, mano. Léo, você tinha que... Porque, tá ligado que daqui a um tempo, ela vai ser, né? Boiadeiro. Vai ser boiadeiro. É, rapaziada. Tá vindo uns planos futuros, mano? Que a gente tá virando cowboy, não sei se vocês estão percebendo. Aqui é o caminete novo, aqui é os teus otários, tudo bem? Aí! É hora. Tomaram os lábios. Ó, aqui, agora é 11h48. Eu falei que ia entregar meio-dia. Nossa, eu tenho 12 minutos. É, quatro? Foi uns 12 minutos. Nem lá em Gramado eu paguei tão caro, assim, pra andar nos carros, mano. Paguei 500, não, pra andar no Tesla. Foi meia hora. Paguei 4,500 pra andar 12 minutos. É, mas não vai dar tempo nem de devolver, vou deixar que é atrasado. Mas tá bom. Sabe onde que eu aluguei? No Carlinho. E aí ele fecha meio-dia, entendeu? Entendi. Hoje é sábado, rapaziada. Vamos passar lá na frente? Vai lá lá em Indianópolis. Qualquer coisa nós já até deixa lá. Vamos. E daí volta de... Seu carro tá lá, né? Mas eu vou voltar a aranha, dirigindo, né? O quê? O quê que eu vou voltar dirigindo? O quê? O quê que você acha que eu vou voltar dirigindo? Sua Porsche, com certeza? Minha Porsche tá em casa, o dia nos doutores. Ah, droga. O carro que tem lá? Mano, tem vários carros lá. Você quer alugar? Ô, tem uma Porsche azul lá. Você aluga pra mim. Aquela do João Coitano, tá ligado? Então você aluga pra mim, aí. Eu agora saco seu cartão aí e deixei com a kit. Não vou deixar. Mas, mano, você tá ligado com o Cleo? Ô, Gui. Você tem mais? Foi R$4.000. Ó, você tá ligado que tudo isso é feio só por causa daquele iFood? É na moral mesmo? Não, na moral mesmo. Não, isso aqui não nem é. É porque, tipo... Eu não porque você quis tirar de otário, mano. É, tipo, eu vi um cartão moscano. Eu ia pagar. Aí eu falei, por que não? Só pegar o cartão dele e aproximar. Eu te dei um kit de ouro da Blade Blade, mano. Você não gostou, mano. Também desmontou tudo. Eu faço rolê. Nossa, beleza, Léo. Não, tranquilidade, mano. Gostou do carro? Gostei, gostei. 12 mil quilômetros rodado. É, tá zero. Nossa, vou ver. Ah, meu carro novo, meu carro novo. Mas... Os caras... Os caras, o cara ficou felizão, né? Não, não, meu tom. De algum... De alguém aí. Tá, rapaziada. Vamos pra casa. Os que tá curtindo o carro, mano. Eu tenho certeza... Você não sabe a foto que eu tirei, mano. Coloca na tela aí, Jô, a foto que eu tirei. Quer ver as fotos que eu não tirei, ó. Editor, não bota na tela, ó. Não tem nada. Mano, 4 mil reais. É 4 mil reais. Eu fico imaginando você quando viu. Alguém te contou? Não, você tem noção que eu paguei? Alguém te contou? Eu paguei a fatura. E eu olho a fatura e estranhei. E eu liguei pro MG e falei, Ang, você gastou. Tá aqui, ó. Você passou a senha. Mano, aqui em Londrina, tipo, pensei que alguém te ia gastar em algum outro lugar. E aí eu comecei a perguntar pra molecada. Falei, mano. Eu acho que foi o Léo. Não vou que aguentar quem foi. Fica aguentaram. Não vou que aguentar quem foi. Fica aguentaram. Não vou que aguentar quem foi. Mas... Fica aguentaram. Porque eu contei só pra algumas pessoas. Aham. É, rapaziada, deixa aí nos comentários aí quem me aguentou. Léozinho, Léozinho, Léozinho. Fica tranquilo. Ó, de verdade. Chegando. Eu não quero o seu dinheiro. Não quero, não. Não, relaxa. Eu quero assim, ó. Você se divertiu com o carro? Aham. O final de semana inteiro? Muito. A sua felicidade foi o que me importou. Aham. Só que... Aham. Às vezes... O quê? A felicidade minha... Pode ser que não seja a sua felicidade, né? Quando eu ficar muito feliz, tipo assim, muito, muito feliz. Às vezes você não vai ficar tão feliz, entendeu? Não, assim, você tá me ameaçando. Não, não, não. Você tá me ameaçando. Eu te dei um presente, né? Aham. E você se divertiu muito. Aham. Mas pode ser que às vezes, quando você me dá um presente, eu fique muito feliz e você não... Não, não, não. Não sei. Minha carteira só anda comigo, pai. Relaxa, tia Jânia. Tia Jânia, eu conheço todo mundo. Minha carteira só anda comigo. Você não vai conseguir pegar meu dinheiro, hein? Não, você não mora comigo, não, né? Você não mora comigo. Sai fora, Gui. Rapaziada do céu. O Gui descobriu... Olha só de dois, vai ter uma foto na minha aqui, ó. Olha só de tonto, seu tonto. Ah, não tem uma foto com a Dodd-Han aqui, velho. Eu só quero aqui, ó. Conheadeira. Aí, ó. Nervoso, quer chapéu? O chapéu aumenta mais quinhentão que eu tenho. Vila da mão. Tá, ficou massa. Massa, cara. Gui. Massa, cara. Beleza. Vamos juntos. Gente! Seria legal se todo mundo estivesse na casa pra ver sua cara de otário de pagar essa conta. Não, mas... Mas hoje é sábado, rapaziada. E tá todo mundo quebrado do sítio. Então foi pra casa da mãe. Renato foi pra casa da namorada. Dicadinha. O Thiago foi pra casa dele. O Renato tá na casa da Dani, coisa e tal. Mano, eu acabei de chegar em casa aqui. Ontem à noite dormi na casa da minha mãe, pra vocês terem ideia. Cheguei só agora em casa. Então é isso, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito lá. Olha o Gui, Renato. Mano, coitado do Gui. Mano, quatro mil reais, mano. É muita grana. Eu vou devolver o carro agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.